Hi, guys! Luciana from Leader School. Vamos falar sobre vocabulary? Come with me! So, guys, e quando você ouve a palavra anthem, o que você imaginaria? Antena é o que a maioria das pessoas pensa em português, mas não é. Anthem, na verdade, é o hino, porque antena é antena. Outra palavra, costumes. Customs é alfândega. Se você for fazer uma viagem internacional, você sempre precisa passar pela customs, pela alfândega. É parecida com costume, costume, que na verdade não é costume, é uma roupa, uma fantasia. E a palavra costume, sem o S. Custom é a palavra que dá origem a costumizado, que é o costumized. Costumized, in English, costumizado. Do you have a costumized bike? Você tem uma bicicleta costumizada? Do you have a cycle or a bike, a sua moto? Is your bike costumized? So, next video, more tips for you. Próximo vídeo, mais dicas pra vocês. Próximo vídeo, mais dicas pra vocês.